Vem desligar Eu nem sinto Meus pés me chamam Olho E não vejo nada Eu só penso Se você me quer Eu não vejo A hora de me dizer Aquilo do mundo Me não vejo Depois do beijo Eu só sei Você vai sentir mais Por favor Vem 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 Amém. Amém. Amém.